Nessa pequena cena, temos uma das cenas mais insanas desse filme, onde o torneio entre os cavaleiros iria começar, foi então que já na primeira luta, o Yuno enfrentaria um oponente misterioso, que estava escondendo a sua identidade, mas logo descobrimos que era o Asta, pois ele não pode revelar a sua identidade, já que ele está banido do reino clover, mas quando tudo parecia que seria uma luta incrível, acabou em merda, já que os antigos reis magos apareceram para se vingar do reino clover. Sejam muito bem-vindos ao festival de batalhas mágicas que ocorre a cada 10 anos, o Triumph. Como sabem, o Esquadrão dos Cavaleiros Mágicos é formado por membros dos 9 Esquadrões de Magos especializados em todo tipo de batalha. Hoje, com certeza, será um dia bastante memorável. Eu agradeço por terem esperado. Não se esqueça de desligar a magia de amplificação antes de falar. Ai, eu esqueci totalmente. Ai, já fui. Perdoem a demora. Quem foi que escolheu a Mimosa como comentarista, hein? Mas, cara, olha só essa galera. A única coisa que eu queria ver agora é a minha linda irmãzinha Mary. Tinha que ser você, Gauche. E lutando contra o Iuno, nós temos... Por acaso, você está querendo zombar do Iuno, não é? Como vai esta? O primeiro ataque é do Iuno. Nós também vamos começar. Aham. Magia de barreira! Shangri-La, voodoo! Pois é, você parece terrivelmente frágil nessa nova forma, Július. Então, naquele dia... Sim, espero que não se importe de eu ter quebrado o seu...